O periquito, tá moendo? O bombom amarelo tá explodindo, não tá moendo Tem que dar um estouro Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá de novo Na boquinha, no biquinho Lá tá no jamelão, viu? Massa do periquito Dá um estouro Mais uma Ô louco, mas sortou só 200 quilos Essa bagunça, ô, onde você vai? Sertou só 200 quilos Essa bagunça, você imagina ser 300, um sabadão, mais 700 Mais uma tonelada pra água Será que, nossa, assim 1.200 quilos 1.200 quilos na água Rapaz do céu É, até um pouquinho só O povo falando que tava quebrado Ah, tem quebrado? Quebrou, Matinho O cara é veiaco, né? O cara é ligeiro, tava com as estradas ruins Mas agora arrumou Agora arrumou Cês podem vir aí Com a água tá renovada Tá boa O tratamento que o galo fez Foi um espetáculo Água Um trinque É isso aí Não tem o que fazer, Lauro É isso aí Bora, bora Que vai goer Fim de semana, hein? 50 reais 12 horas de peça 24 horas 100 reais Bora Tchau, tchau Tchau, tchau